Bom, senhoras e senhores, meu nome é Bruno Gobato, eu sou médico ortopedista da cidade de Aragua do Sul, sou especialista em cirurgia do oncle e cotovelo, e eu vou mostrar nesse vídeo como que a gente pode utilizar como que a gente pode utilizar artifícios para melhorar os nossos posters, posters que a gente posta em congressos, mas isso também pode ser utilizado para flyers, para folhetos, mas o foco aqui é ensino, divulgação do ensino, melhorar o ensino em medicina, ensino em ortopedia. Então, por meio de artifícios simples, como um simples QR Code, o seu poster que você está colocando lá no seu congresso, o seu trabalho, às vezes de um, dois anos de trabalho, que às vezes ficou limitado a um pequeno poster de um metro, você tem condições e formas de passar mais conteúdo, de distribuir o seu conteúdo, de compartilhar o seu conhecimento por meio de um poster que, às vezes, um metro não é suficiente. Bom, eu sou desenvolvedor de alguns aplicativos para iPhone, principalmente na área da ortopedia, esses são alguns exemplos, e antes de mais nada, para que vocês entendam o que eu estou falando para vocês, vocês precisam ter um aplicativo que é um leitor de código de barras no celular de vocês, no smartphone de vocês, ou no tablet de vocês. Alguns celulares Android já têm aplicativo leitor de código de barras nativo, quem já tem um leitor de código de barras, usa o leitor de código de barras que está acostumado, quem não tem, pausa o vídeo agora e baixa um leitor de código de barras, eu sugiro esse aplicativo que se chama Senel Reader, que é um aplicativo gratuito, o leitor de código de barras, que funciona tanto para celulares da Apple, os iPhones, quanto para os celulares Android. Bom, os QR Codes estão no nosso dia a dia, em cartões de visita, em publicidade, em revistas, a gente às vezes nem percebe, mas a gente pode utilizar esses pequenos QR Codes, são esses códigos bidimensionais, para otimizar, para melhorar os nossos postos, para melhorar o nosso conhecimento, para passar mais conhecimento, mais informação. É isso que eu vou mostrar. Então, esse vídeo serve para que ajude, ajude-nos a compartilhar mais o nosso conhecimento. Então, esse é um exemplo de um pôster, está aqui, um trabalho que eu fiz, esses QR Codes aqui embaixo são novos, eu coloquei agora. Então, aqui tem um trabalho, um trabalho que a gente fez aí de dois anos, guardando casos de fraturas ocultas do tubérculo maior do úmero, isso é um assunto bem específico na área da ortopedia, na verdade, bem específico na área da cirurgia do ombro e cotovelo. Muitas vezes, esse pôster, eu não consigo passar todo o conhecimento que eu quero, passar para o leitor, para a pessoa que está vendo no pôster. Ou, às vezes, a pessoa que está vendo no pôster se interessou, tem casos parecidos, e quer saber mais sobre esse assunto. E eu tenho informação, eu tenho mais a dizer sobre esse assunto do que simplesmente esse pôster. E por meio de QR Codes, a gente pode dizer mais, a gente pode compartilhar mais conhecimento. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um vídeo explicando o pôster. Por exemplo, eu tenho o nosso pôster aqui, opa, deixa eu só diminuir um pouco o vídeo aqui, para não atrapalhar. Aqui a leitura do QR Code, então eu posso fazer um vídeo como esse que eu estou falando para vocês, explicando a aula, eu posso gravar uma apresentação, na verdade não é um pôster, eu posso gravar uma apresentação explicando com mais calma sobre os nossos casos, a discussão, a conclusão, mostrar fotos, vídeos, que a gente não consegue mostrar vídeo num pôster, a gente consegue sim, gente, por meio de um QR Code, você pode postar vídeo, você pode postar num QR Code o vídeo de uma técnica cirúrgica, em vez de simplesmente as fotos. Então, basta vocês apontarem os celulares de vocês, abrindo o aplicativo que é o Nel Reader, já está aberto no meu celular, apontar para o QR Code, está na hora, vocês vão ser direcionados para o vídeo, esse é um vídeo de uma aula que eu dei, é apenas um exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, senhoras e senhores, é divulgar o seu artigo. Às vezes você demorou ali dois anos, como eu falei, para fazer esse pôster, e você só tem a oportunidade de divulgar esse pôster, esse artigo, esse teu conhecimento num formato de pôster. Não! Divulgue o seu artigo, ou divulgue a sua aula, salve esse seu artigo em PDF. Esse é um exemplo, esse é um QR Code desse artigo, do artigo das faturas ocultas, salve em PDF, para que vocês possam ler mais. Outra opção, que eu acho muito interessante, é divulgar o pôster em si, num QR Code, parece meio estranho, mas a gente vê muito nos congressos, as pessoas lá fotografando o pôster, achando interessante. A foto nunca sai muito boa, sai tremida, a gente não consegue ler, às vezes os textos, os textos são pequenos, as referências a gente nunca vai conseguir ler numa foto de um pôster. Então, salve esse pôster, em PDF, o pôster em si mesmo, e divulgue num QR Code. Por exemplo, esse QR Code, se vocês apontarem, é exatamente esse pôster que eu estou apresentando para vocês em PDF, em alta qualidade, onde você vai poder ler todo o texto, vai poder ver as imagens de forma mais simples, até mesmo ter as referências, se você for ainda mais gentil, ainda pode colocar as referências como link, onde a pessoa clica no link e vai para a referência. E outra situação bem diferente, que a gente pode utilizar, por exemplo, num pôster, é fazer um sistema de votação. Por exemplo, num congresso, ou num curso, para votar no melhor pôster, para votar, dizer o quanto gostou, o quanto não gostou num pôster, num sistema simples, que a gente vai utilizar o Google Docs. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Esse é o QR Code de um sistema de votação. Teoricamente, está o pôster lá, a gente imprimiria esse QR Code em um adesivo, colaria no pôster, do lado do pôster, as pessoas que gostaram do pôster vão lá, apontam seus celulares, com leitor de código de barras para esse QR Code, pronto, está na hora. Ela vai ser direcionada para uma planilha específica, que eu fiz no Google Docs, gratuito. Ninguém tem acesso a isso, é só as pessoas com... E aqui é onde vai ter um sistema de votação. Esse é um sistema de votação um pouquinho mais complexo, onde essa pessoa vota aqui no pôster, nesse caso é o pôster 2, eu coloco meus dados para dizer quem eu sou. E aqui a gente depois teria as respostas. Por exemplo, mostrar ao vivo, ou a direção, teria a direção do congresso, do curso, teria todos os dados numa planilha do Excel, do Google Docs, ao vivo, de como está as votações. É muito fácil fazer um QR Code, vou mostrar para vocês, esses são dois exemplos de sites gratuitos. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser entrar em contato comigo, esse é o meu dado, basta você apontar o seu celular para esse QR Code, vocês vão ter todos os meus dados. O meu e-mail é ombricotovelo.com Vou mostrar aqui de forma bem simples, então, como que a gente faz. A gente vai no Google Drive, que é o Google Docs, que é o Google Drive aqui, que a gente pode ver. Vamos criar ao vivo, junto com vocês aqui. Quero criar um formulário, então, de pesquisa. Então, vamos dar o título aqui do formulário teste votação ao vivo. Teste votação ao vivo. Vamos fazer junto com vocês. Vamos fazer aqui uma pergunta. votação de melhor pôster, fraturas ocultas, que é o pôster aqui que eu tiro, do tubérculo maior. Ocultas do tubérculo maior. Você coloca aqui a opção sim. A pessoa vai colocar essa opção e vai marcar sim. Você pode colocar como obrigatório. Vamos excluir, por exemplo, mais um item. Vamos excluir aqui o nome. A pessoa tem que se identificar, ou tem que colocar pelo menos o CRM, ou tem que colocar o seu número de inscrição. Aqui eu vou colocar o nome, de forma simples. E vou colocar aqui também um novo item, que é uma escala, onde eu vou votar, ou uma opção, vote de 1 a 10 neste pôster. De uma forma simples. Então, a escala aqui, vou botar uma escala de 1 a 10 com a pergunta obrigatória. Concluído. Está salvo aqui o nosso pôster, onde as pessoas vão ser redirecionadas. Então, a gente vai ver aqui o formulário publicado. As pessoas vão ver esse formulário de forma simples e rápida. A gente vai lá no nosso link. É importante dispor desse vídeo para as pessoas, desse link. Então, nós temos que clicar aqui, colocar em compartilhar, compartilhar o formulário. No caso aqui, ele está com um particular. Particular, só eu vou poder ver. Não, não é o que a gente quer. A gente quer que ele não seja público, porque senão qualquer pessoa vai ver, mas somente as pessoas com o link. Então, só quem tem o link, só quem tem o QR Code vai conseguir votar. Então, é isso que a gente quer. Só quem tem o link. E esse é o link. Esse é o link para votar. Não tem como a gente anotar esse link. Então, é por isso que a gente vai utilizar um QR Code. Eu vou copiar esse link aqui. Ctrl C. Vou num site qualquer de QR Code. No caso aqui, que a gente está utilizando, é o QRStuff.com. Coloco aqui o website. Já está. Vamos colar aqui o link. Pronto. Ele vai gerar ao vivo o link aqui, a imagem do QR Code. Pronto. Eu vou salvar aqui. E agora eu posso, por exemplo, colocar esse link na nossa apresentação ou no nosso pôster. Então, se vocês linkarem aqui, apontarem os celulares de vocês para esse QR Code, agora, automaticamente, ao vivo mostrando para vocês, a pessoa vai estar votando no pôster 2, um exemplo, que é o pôster 2, que é o pôster do assunto Fraturas Ocultas do Tubérculo Maior. Aqui está a votação. Então, aqui, o sistema de votação, onde eu coloco aqui, esse é o melhor pôster? Sim. Vamos lá. Sim. Coloquei o meu nome. Coloquei o meu nome e dei a escala de 1 a 10. Pronto. Vocês têm agora um formato de votação. Basta fazer isso para todos os pôsters. Do 1 ao 50. Essa é uma forma um pouco mais difícil. Tem formatos de você utilizar o Google Docs para colocar todos numa única tabela, numa única planilha do Google Docs. Mas é um formato simples. Isso não é para ser utilizado de forma ampla no congresso, mas é uma ideia. É uma ideia de como a gente pode utilizar sistemas simples como o QR Code e planilhas gratuitas do Google Docs para que a gente possa interagir com a nossa plateia e o nosso público. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido útil essa aula.